MÚSICA 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 Achei meu irmão, achei! Viu a Baiana, a Cubana, a Baiana, a Cubana, a Baiana, a Cubana, a Baiana, a Cubana! Olê, olê, olê! Olê, olê, olê! Olê, 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 olê! Olê, 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 olê! A manda se direita em pela loura, a Linda passa direito! A vida�� na està manda mal! Quem for de Manila encorparama chora pra cima, ey, Viu a Baiana? O bairro na c Elite informação sinéreria para o bairro na maya Acompanha na... Meu lindo! Lá vai o bula, dentro do meu, Todo mundo quer ver, todo mundo quer mexer, Vai! Acompanha na... Todo mundo quer ver, todo mundo quer mexer, A mala, nasce direita, E tem que mala, nasce direita, Só perda, tá que nada, O que não passa direito, A vida rica, manda mal, Sima na fete inteira, E a baiana, Acompanha na... A baiana, Acompanha na... A baiana, Acompanha na... A baiana, Acompanha na... Meu lindo! E a baiana, Acompanha na... A baiana, Acompanha na... Acompanha na... A baiana, Acompanha na... A baiana, Acompanha na... Acompanha na... Direito, a vida é rica, mas não é mal Quem for tinha maneiro de corpo e alma Joga pra cima, é A baiana, a cubana A baiana, a cubana A baiana, a cubana A baiana, a cubana A baiana, a baiana A baiana, a baiana A baiana, a cubana A baiana, a cubana A baiana, o sacondido no mundo inteiro Foi treinado na baiana Vem com todas as negras lindas 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 Um toque de timareus, a coquinha do mundo inteiro foi criado na Bahia Os alunos aleixás não fosse de achar que a doblé reggae magia Os alunos aleixás vão se ensinar pra cima O que é 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 Obrigado.